Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, segundo, dia 28 de agosto. Como que vocês estão? Comenta aí pra mim! Pois é, gente! Eu espero que tenha sido muito bom e essa semana já começa muito boa pra vocês aposentados e pensionistas, tanto que eu já começo aqui falando 14º salário de R$ 2.640. Também vamos falar dos pagamentos liberados essa semana, a Semana da Grana, tem muita novidade. Ao todo serão 5 notícias dentro desse Boletim Informativo pra você aposentado e pensionista ficar muito bem informado dos seus direitos. Então se preparem aí, porque tem muitas novidades. Eu separei aqui pra vocês vários conteúdos importantes e eu vou trazer todos os detalhes aqui agora pra vocês. Antes de eu começar com a primeira notícia, eu quero rapidamente convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Por isso que eu sempre falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então clica aí no botão de se inscrever, gente. Vai acompanhando o nosso Boletim Informativo porque tem muita novidade chegando pra você e eu vou trazer todas elas aqui agora. 5 notícias prontas pra gente iniciar essa segunda-feira com muita informação bacana para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Então vai clicando aí no like, já clica em se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores canais do mundo no ramo de previdência. Nós estamos todos os dias aqui atualizando vocês das principais notícias sobre os direitos dos aposentados e é só notícia boa hoje, hein? Pra começar bem a semana com boas energias, tudo bem? E vamos lá então para o que interessa? Também siga a nossa página no Facebook, o Alô NSS tá nas principais redes sociais pronto pra levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvidas entre os inscritos. Então clica lá, participa, participa do grupo, é de graça, tá gente? Não paga nada pra poder fazer parte dessa equipe, desse grupo. E hoje a nossa financeira abre normalmente. Gente, você é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, que precisa de empréstimo consignado, pode contar com o Alô NSS, gente. O link do WhatsApp para a nossa financeira está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só você clicar e nos chamar que a nossa equipe começa o atendimento às 9 horas. Então de segunda a sexta das 9 às 18, nós temos uma equipe exclusiva do canal destinada a digitar as propostas de empréstimo consignado de quem tem interesse em contratar. Lembrando que o Alô NSS não cobra nada por esse serviço, é gratuito, tá bom? Então a gente vai aí te ajudar, é a nossa equipe quem vai recolher seus documentos, digitar a proposta, te encaminhar o link do contrato antes de você assinar pra você ler. Vai acompanhar todo o andamento no banco, vai acompanhar a verbação no INSS, vai acompanhar o dinheiro cair na sua conta. A gente acompanha até o valor cair na sua conta. Então é uma assessoria mesmo, te assessora do início ao fim gratuitamente. Então você não paga nada, pode chamar, pode confiar. Nós já ajudamos mais de 30 mil aposentados, pessoal, a conseguir crédito na mão. Então a gente pode te ajudar também, tudo com segurança, pra que você não caia em golpe, pra que você não tenha venda casada no seu contrato, pra ninguém te enganar. Infelizmente, muita gente acaba sendo vítima de golpe, ou acaba tendo venda casada no contrato por falta de conhecimento, porque os gerentes, os bancos, enfim, ganham comissão, né? E por causa do pagamento dessa comissão bancária, gente, muita gente mal intencionada entra no ramo pra poder ganhar dinheiro em cima, as custas do aposentado, né? Enganando ele, não trabalham com a verdade. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a simpatia do atendente tá te tirando um dinheiro enorme se você não prestar atenção, né? Então por isso que o Alô INSS faz toda a intermediação bancária gratuita pra poder te proteger desse tipo de pessoas maliciosas. Então se você tem interesse, é só chamar, porque é de graça, e a gente vai te dar todo o suporte, principalmente quem nunca contratou empréstimo antes, né? Muita gente não contratou empréstimo, e essas pessoas que nunca contratou empréstimo são as mais fáceis de cair em golpe, de cair em enganação. Então chama a nossa equipe, pensou em empréstimo consignado, pensou no Alô INSS, a gente vai te ajudar, a gente vai intermediar o seu contrato junto ao banco e sem cobrar nada por isso. Então você não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar. Então pode chamar o Alô INSS que a gente vai te ajudar, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário, e quem não achar, tá aí na tela aparecendo pra você nos chamar. Lembrando que esse número não atende ligação, ele é um número exclusivo de WhatsApp, tá bom, gente? Então a gente só atende pelo WhatsApp, não ligamos pra ninguém e não atendemos ligação até mesmo para que tudo fique registrado do que a gente conversa, ficou claro? Então tá aí informação de utilidade pública pra vocês. E a charada do dia de hoje foi enviada pelo Milton Clemente. Milton, tudo bem com você, meu querido? Obrigada pelo envio da charada. Milton Clemente é inscrito aqui do canal do INSS. Ele tá sempre ligado aqui no canal, sempre trazendo, né, contribuindo com o canal. E ele trouxe a charada hoje pra ver se vocês vão acertar. Será que vocês acertam? Vamos ver, o Milton sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, o charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de Alzheimer, o mal de doenças mentais. Então participe por você, gente, pela sua saúde. Faça como o Milton, né? Deixe sua charada também pra ajudar outros aposentados e pensionistas e também manter a mente saudável. Você pode ajudar e muito deixando sua charada, porque quem sabe amanhã ela é a selecionada. O que é o que é? Ninguém nunca reclamou. Eu não tenho. Todos dois. E você só tem um. O que que é isso? O que é o que é? Ninguém nunca reclamou. Eu não tenho. Todos dois. E você só tem um. Você sabe o que é isso? Vão deixando aí nos comentários. Vão deixando aí nos comentários. E eu vou trazer pra você o que é, o que é que ninguém nunca reclamou. Eu não tenho. Todos têm dois. E você só tem um. Vão responder aí, já joga a resposta. Enquanto isso, eu já começo o nosso boletim falando de um projeto para o aposentado. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1468 de 2023. Ele institui o adicional de aposentadoria para assegurados do regime geral de previdência social a ser custeado pelo orçamento da União incorporado ao benefício. A relatora, deputada Clarissa Tercio, do PP, recomendou a aprovação do texto que altera a lei de benefícios da previdência social. Ela apresentou uma emenda para determinar que o montante total acumulado pelos segurados não poderá ultrapassar o teto do regime geral de previdência social que hoje é equivalente a R$ 7.507,49. E abre aspas, essa mudança vai ao encontro das necessidades das famílias, dos beneficiários da previdência social, notadamente daqueles que contribuíram por toda a vida laboral sobre valores acima do piso de um salário mínimo. Fecha aspas, observou a relatora. E pela proposta, esse adicional de aposentadoria será devido ao segurado a cada 5 anos de aposentadoria correspondente a um acréscimo de 5% na renda mensal, tendo como base o mês anterior ao preenchimento do requisito. Será concedido também ao pensionista que poderá acumular o tempo aquisitivo do instituidor. Abre aspas, a Constituição assegura o reajuste das aposentadorias para preservar-lhes de maneira permanente o valor real. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, essa determinação não tem sido obedecida, afirmou o deputado Pompeu de Matos, que é o autor da proposta. Parabéns ao deputado Pompeu de Matos. Ele é o mesmo deputado autor do projeto de lei do 14º salário. Ele defende a criação desse quinquênio para os aposentados e, como vocês viram, ele foi um projeto que apresentou esse ano, já foi aprovado por essa comissão, já foi para a Comissão de Finanças e Tributação para ver se tem dinheiro para pagar, depois ele vai para a CCJ e aí ele avança para o Senado, gente. Então, o negócio está caminhando, o negócio está acontecendo. Se prepara, muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer e já começou com a comissão aprovando. Então, já é uma boa notícia para os aposentados começarem a semana, o quinquênio para os aposentados, além do adicional que vocês já ganham todos os anos por causa do aumento salarial. O salário mínimo, vocês viram que foi votado, foi aprovado, né? Tanto Câmara quanto Senado, foi para a sanção presidencial, então já é garantido um aumento real para o ano que vem. Ano que vem, ao que tudo indica, depender da inflação que vai fechar em dezembro, o salário mínimo vai ser em torno de R$ 1.420 a R$ 1.460. Então, vão se preparando aí, porque a margem vai aumentar para empréstimo consignado. Então, quem estava com margem negativa, pode regularizar ou pode criar uma nova margem na qual você vai conseguir contratar novo empréstimo. E os bancos vão começar a abrir em breve a possibilidade de você usar a nova margem. Tem que esperar o governo Lula sancionar e ele trazer lá para outubro, eu acredito, a previsão, uma das últimas previsões antes dele publicar a medida provisória em dezembro para o salário mínimo de janeiro. E aí os bancos começam a liberar já uma nova margem para vocês, tudo bem? Então, vão se preparando aí que entre outubro e novembro já vai começar a digitação da nova margem para quem não tem margem, para quem tem margem vai aumentar mais ainda por causa do aumento do salário mínimo de janeiro de 2024. Aliás, já estamos agora, vamos entrar essa semana em setembro, aí vai ser setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses, acabou o ano. Aí vamos para janeiro, que já é o mês com o salário novo. Então, vão se preparando aí que está chegando a era de vocês terem um melhor salário. E agora eu quero falar um pouquinho da revisão, porque o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele afirmou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que a decisão sobre a chamada revisão da vida toda terá um impacto administrativo expressivo e que há um grupo de trabalho interno que já discute como implementar a deliberação da corte. Então, o INSS, ele apresentou algumas informações novas ao tribunal no âmbito de uma ação da Defensoria Pública da União, que é a DPU, sobre o assunto. E a DPU, ela acionou o Supremo em julho, pedindo que o tribunal garanta a execução do que ficou estabelecido pelos ministros. Abre aspas. Além do impacto nas contas públicas, há um impacto administrativo expressivo, conforme relata o voto do ministro Nunes Marques. O certo é que se estima em dezenas de milhões de pedidos administrativos de revisão, muitos dos quais não teriam embasamento, mas precisariam de resposta. Isso tem potencial de colapsar o atendimento do INSS, disse o documento da Previdência Social. E o pedido de vista do ministro Cristiano Zanin interrompeu o julgamento da revisão da vida toda. Até uma definição desse recurso, processos que tratam do tema em instâncias inferiores foram suspensos por ordem do Moraes. Abre aspas. O INSS, ele pretende que sejam esclarecidas todas as nuances e significados do julgamento de uma tese juridicamente complexa e de repercussões monumentais no plano material que implicará um significativo custo financeiro para o Estado e um incremento na judicialização que podem ser melhor administrados a partir da definição e conhecimento dos critérios que esclareçam o conteúdo e o alcance do julgado com ganhos de racionalidade e efetividade para o Poder Judiciário e para a administração pública. E uma mais adequada promoção dos direitos dos segurados que realmente se encontrem em situação de postular a revisão de seus benefícios. Fecha aspas. Isso foi o que disse o INSS. Então, por enquanto, não tem uma nova data prevista para que o STF conclua o trânsito em julgado da revisão da vida toda, porque ele está terminando de analisar o recurso. Por enquanto, o recurso que o INSS apresentou contra os direitos do aposentado, o INSS, o STF começou a avaliar com o voto do ministro Alexandre de Moraes e também a ministra Rosa Weber, que é presidente do STF, porque ela vai se aposentar agora em setembro. Então, a ministra já antecipou seu voto favorável a vocês aposentados. Então, já tem dois votos a favor, faltam os outros ministros. Em até 90 dias, tem que ser apresentado. O Zanin tem que voltar a apresentar o parecer dele. Se ele não apresentar, volta automaticamente em julgamento a revisão da vida toda no plenário virtual. Então, vamos acompanhar. E se nenhum ministro ficar pedindo vista de novo, é bem capaz que se conclua ainda esse ano e vocês tenham aí o trânsito em julgado que vocês tanto precisam para que o INSS comece a pagar essa revisão. Eu acredito que o INSS vai apresentar um calendário de 9 ou 10 anos, igual ele fez com a revisão do artigo 29, mas a gente tem que esperar, né? Esse grupo de trabalho dele já foi implementado, a gente vai acompanhando as notícias e eu vou atualizando vocês. Agora, eu quero trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. E olha só, a mãe diz para a criança, veja, se mastiga devagar, porque eu ainda tenho 4 parcelas desse bife para pagar. Gente, a charge, ela mostra que o valor dos alimentos é tão alto, que por isso a mulher diz para o menino apreciar o bife, né? Ela falou, eu parcelei esse bife, então vá mastigando ele devagar aí para ele durar, porque a minha conta vai durar 4 meses. Na verdade, essa charge, ela traz, né? Através dessa ironia, uma crítica em relação ao preço dos alimentos. A gente usou o exemplo do bife, muita gente vai falar, ah, mas o bife baixou, a carne baixou. Mas tem muitos outros alimentos que ainda não baixaram significativamente a ponto de melhorar o custo da cesta básica. Por mais que está tendo uma deflação, essa deflação, ela é lenta. E por isso é importante, a gente sempre está questionando o governo, está de olho, né? Para que os produtos possam realmente ter um preço mais acessível, para que todas as pessoas no Brasil consigam viver com dignidade. principalmente aquelas que ganham salário mínimo ou vivem de algum benefício assistencial, né? Que precisam comprar cesta básica, pagar aluguel, água, luz, telefone, moradia, lazer, previdência, transporte, enfim. Haja dinheiro para conseguir bancar tudo o que precisa para ter uma vida digna. Então, por isso, é uma crítica em relação ao preço dos alimentos que ainda continua alto para o padrão de vida dos brasileiros. Já que o salário, vocês viram aí, foi aprovado o salário mínimo, manteve R$ 1.320,00. É um salário muito baixo, perto do preço das coisas. Vamos ser realistas. Então, temos que cobrar o governo, gente. Não é aceitar tudo calado, sorrindo, não. Temos que cobrar, porque esse é o nosso papel como eleitor, como cidadão, tudo bem? E agora, eu vou trazer para vocês a respeito dos pagamentos liberados, né? O INSS começou desde sexta-feira passada, dia 25 de agosto, a liberar os pagamentos do mês de agosto para os beneficiários que recebem até um salário mínimo de benefício. Começou com o NIS final 1. Essa semana, segunda-feira, dia 28 de agosto, é o NIS final 2. Amanhã, dia 29, é o NIS final 3. Quarta-feira, dia 30, NIS final 4. Quinta-feira, dia 31, NIS final 5. Sexta-feira, dia 1, NIS final 6. Segunda-feira, dia 4, NIS final 7. Terça-feira, dia 5, NIS final 8. Quarta-feira, dia 6, NIS final 9. E sexta-feira, dia 8, NIS final 0. Concluindo o calendário de pagamento para benefícios até um salário mínimo. Aí, essa semana, sexta-feira, dia 1, começa também os pagamentos para aqueles beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo. Então, sexta-feira, dia 1 de setembro, é a vez do NIS final 1 e 6. Segunda-feira, dia 4, é a vez do NIS final 2 e 7. Terça-feira, dia 5, é a vez do NIS final 3 e 8. Quarta-feira, dia 6, é a vez do NIS final 4 e 9. E sexta-feira, dia 8, é a vez do NIS final 5 e 0. Concluindo o calendário de pagamento para benefícios acima de um salário mínimo. E agora, eu quero trazer para você que precisa sair das dívidas, o curso que o Alô NSS fez para ajudar vocês. Como eu disse para vocês, gente, nós agora temos a nossa loja online para você comprar produtos com um link oficial que te direciona a sites verdadeiros para compra de produtos. O INSS criou isso para ajudar vocês a sempre se integrarem no digital e não ter medo de comprar online. Para provar para vocês que é bacana, que é importante vocês se integrarem, começar a comprar coisas online para ter mais comodidade, para se arriscar menos, ter que sair para a rua, para apenas comprar coisas. Então, você consegue comprar coisas que chegam na sua casa. Então, tem o link da nossa loja, da Amazon aqui, que tem distribuidores de todo o Brasil. Então, você vai conseguir comprar produtos de qualquer lugar do Brasil, de qualquer região que você é, de fornecedores locais, tudo através do link que eu vou deixar para vocês. Então, o link está aí da compra. E se tiver algum produto que você queira que não tem no link, avisa, passa o e-mail para a gente falando qual é o produto que você gostaria que a gente vai atrás para ver o melhor preço e vai colocar disponibilizando para você comprar. É só passar um e-mail alô.meo.nss arroba de e-mail.com falando do produto que você precisa e a gente disponibiliza para você. Tudo bem? E olha só, gente, é importante sair das dívidas. Nós aqui do Alô INSS estamos aqui para te ajudar porque, olha só, as dívidas é um problema que faz muita gente não conseguir dormir tranquilo à noite. E tem como você sair das dívidas. Existe um caminho. Por mais que você possa me dizer que já tentou muitas vezes e eu acredito, né? Passou a vida tentando se equilibrar financeiramente e não conseguiu. Eu sei que é desafiador. Tem muitas crenças limitantes. Isso não é culpa sua. É culpa de uma falta de educação financeira do nosso país, da nossa cultura. Mas existem formas. Por isso que tem gente que se dá muito bem na vida. Tem outras pessoas que não se dá tanto. Mas, gente, tudo é adaptável. Tudo é aprendível. Você consegue aprender se você estiver disposto a isso. E por isso que eu disponibilizo pra vocês um curso que custa menos de 100 reais que vai ajudar você a realmente ter esse resultado. Conseguir organizar suas finanças, conseguir juntar dinheiro, conseguir pagar suas dívidas, conseguir dormir tranquilo. Então, se você quer essa tranquilidade pra sua vida, você ganha pouco e acredita que não tem forma, compra esse curso. Comece a executar. Se você não conseguir resultado, sete dias após a compra, você já pode pedir seu dia de volta que não tem problema nenhum. A gente quer a sua satisfação. A gente quer que você tenha resultado. Até hoje, o pessoal não solicita devolução. Sabe por quê? Porque todo mundo consegue ter resultado. Então, você também vai conseguir porque ele é um curso que foi criado por mim. Nós do Alain SS somos especialistas em aposentados e pensionistas e a gente entende as dificuldades de vocês através das conversas, dos comentários, das pesquisas que a gente faz com os inscritos. E isso nos ajuda a entender as dificuldades que vocês têm e criar produtos, serviços que ajudem vocês. Como é o caso do empréstimo consignado. A gente viu que era uma dor que vocês tinham porque vocês estavam caindo muito em golpe. Então, o Alain SS veio e a gente agora intermedia esse contrato para você não cair em golpe. Ah, muita gente caiu em fraude porque clicou em site falso, link falso para comprar um produto em promoção. Então, a gente criou um link que te direciona a sites somente verdadeiros para você comprar com segurança. Então, tudo isso a gente vai criando alternativas para ajudar. Então, a gente criou esse curso também. Por quê? Porque muita gente está endividada, não consegue sair das dívidas. Então, é um curso específico para aposentado e pensionista e que ganha salário baixo. Então, está aí a oportunidade. Tá bom? Agora, eu vou trazer para vocês a respeito do 14º salário e também vamos falar do PAIM e da obrigação. O senador Paulo PAIM disse o seguinte que é a obrigação de todos nós proteger os nossos idosos. E eu concordo com essa fala porque o Brasil tem hoje de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que é o IBGE 33 milhões de pessoas idosas. E o número de idosos maiores de 60 anos deve chegar a 25,5% da população brasileira isso até 2060. Abre aspas. A população está envelhecendo. Ninguém tem dúvidas. E nada mais justo do que garantir direitos e políticas públicas humanitárias. Fecha aspas. Afirmou o senador Paulo PAIM em audiência realizada recentemente no Senado. Então gente esse é um assunto muito importante. A melhor política para os idosos é garantir a melhoria de suas vidas e repito aqui isso é decisão política de governo. Os movimentos sociais e sindicais poderiam fazer campanhas nesse sentido. Leis não podem ser peças decorativas elas têm que ser executadas e a longevidade ela pode ser definida como a capacidade de você viver por um período mais longo. porém é importante destacar que não se trata apenas de viver mais mas de viver melhor. Nas últimas décadas foi possível ver um aumento da expectativa de vida o que resultou em um número maior de idosos ao redor do mundo. E por isso gente cabe ao governo cabe à sociedade cabe a todos é uma questão de política pública a preparar preparar o mundo para essas pessoas que estão envelhecendo de forma saudável para elas respeitar a capacidade cognitiva o estilo de vida tem que ver em conta herança genética características individuais de cada um mas cabe ao governo e à sociedade trazer políticas públicas voltadas a isso. e a gente luta muito por isso. O projeto longevidade inclusive ele busca promover maior qualidade de vida às gerações em processo do envelhecimento por meio da promoção de ações preparatórias e preventivas ao longo de todo o ciclo de vida sob perspectiva do conceito do envelhecimento ativo além do fortalecimento das articulações políticas setoriais. Então o governo tem que ser amigo do idoso. Então por isso a gente busca políticas públicas para a velhice e o que se esperar do governo em relação a isso observando a longevidade humana e envelhecimento de uma forma assertiva. Então as políticas públicas voltadas para o idoso ela traz a ideia de compartilhamento de responsabilidade com o envolvimento da família da sociedade da comunidade do estado e nesse caso observamos sempre o incentivo a participação do setor privado público representado principalmente pela família então a gente vai lutar sim junto com vocês para que vocês possam ter mais qualidade de vida e viver bem nesse país pode contar com a ONSS porque nós estamos aqui para cobrar e para fazer as políticas públicas voltadas ao idoso funcionar gente então vamos lutar para que esses idosos sejam inclusos no mercado de trabalho possam ter mais acesso à saúde à segurança ao lazer né então a gente luta junto com vocês e por isso um dos assuntos que a gente já começa e que pode ocorrer esse ano é o 14º salário porque as políticas públicas já começaram a semana falando de longevidade o congresso já discutindo algumas políticas algumas comissões já falando sobre o tema e o 14º salário não pode ficar de fora o 14º salário tem tudo a ver com isso porque ele é uma ajuda a esses idosos a esses aposentados a esses pensionistas e o antes né do recesso informal que aconteceu uma citação da importância do projeto de lei do 14º salário na frente parlamentar mista em defesa dos aposentados e agora que já voltou o recesso já vai fazer aí né já vai fazer quatro semanas que o recesso terminou precisamos cobrar o 14º salário então já deu tempo deles se adaptarem de voltar ao arcabouço de voltar ao salário mínimo de voltar algumas coisas importantes que precisavam porque ia vencer agora já está na hora do 14º entrar em ação então a gente vai lutar para que isso aconteça encerrando o boletim de hoje o que é o que é ninguém nunca reclamou eu não tenho todos tem dois e você só tem um sabe o que é é a letra O um beijo para você Milton Milton Clemente obrigado pela colaboração obrigado pela charada eu acertei o pessoal está pegando leve essa semana já começou a semana com uma charada fácil comenta aí se você acertou se você errou esse foi o nosso boletim de hoje espero que vocês tenham gostado muito obrigada a todos pelo carinho pela audiência pela companhia fiquem com Deus a tarde tem live eu espero vocês aqui no canal um beijo grande e até a próxima tchau